Ô gente, olha essa imagem aqui de câmera de segurança. Por pouco não registrou uma tragédia. Olha o que aconteceu. Uma senhorinha de 82 anos ficou gravemente ferida. Ela tá descendo do ônibus. Preste atenção nela. Ela precisou ter um dos pés amputados, infelizmente. Olha o que aconteceu. Gente do céu. Mas o que acontece com o motorista? Pelo amor de Deus, os motoristas que respeitam a sociedade não fazem isso. E eu tenho um monte de telespectador motorista de ônibus aqui que respeita muito mais. Mas espera a pessoa descer de fato. O cara já saiu acelerando, agora ela perdeu o pé. E o que ele vai fazer? Ah, pelo amor de Deus. É de se revoltar, é ou não é? Olha lá, ele não espera a mulher descer direito. A companheira dela desce, parece talvez uma filha. Aí ela tenta correr pra descer, porque ele sai correndo. Ah não, faltou atenção do motorista. Me desculpe, faltou atenção do motorista. O meu respeito a todos os motoristas de ônibus. Tem vários que assistem o Tribuna da Massa. Todos muito gente boa. Mas aqui a gente confia nos motoristas. Ali não deu, pelo amor de Deus. Que imagem revoltante que a gente mostrou agora no Tribuna da Massa.